A live hoje é especial, que é sobre skincare, tema sempre muito pedido por aqui, pra aprender a cuidar melhor da pele em casa, os cuidados, o passo a passo. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou dermatologista em São Paulo, e todos os domingos eu tô aqui fazendo lives às 20h20, cada vez de um tema diferente, explicando sobre procedimentos, explicando sobre alguma queixa específica, tô fazendo até procedimentos ao vivo, mas hoje é uma das coisas que eu faço de vez em quando com vocês também, que é conversar sobre skincare. O que é skincare, né gente? São os cuidados com a pele na rotina do dia a dia. Então, quem ainda não cuida nada, ou só faz o básico, ou até já cuida um pouco mais avançado, a gente vai conversar aqui melhor sobre ativos que você pode incrementar na sua rotina pra deixar a sua pele ainda mais bonita, tá? E vamos conversar sobre os fatores que vão interferir na escolha aí dos cremes e dos produtos que você vai comprar na farmácia, tá? Porque, apesar de vocês acharem que é assim, não é, né? De eu chegar aqui e falar assim, gente, ó, usa esse aqui, que é maravilhoso, esse produtinho aqui é maravilhoso, sua pele vai ficar linda, e gente, infelizmente não é assim. Se fosse assim, não precisava nem fazer live, né? Já chegava e só falava, ó, a gente usa esse aqui e pronto. Mas não é. E ao final da live, eu vou abrir pras pessoas terem uma condição especial, nunca feita antes, com relação ao curso Plano de Beleza, um desconto muito, muito, muito grande pra quem quiser depois entrar para o curso e realmente cuidar melhor da pele em casa, tá? Pra ter uma pele mais bonita e mais saudável. Bom, então, gente, o skincare, pra quem não sabe nem o que é esse termo, é um termo em inglês que é de cuidados com a pele na rotina. E isso ganhou muita fama depois que aconteceu duas coisas. A primeira é que as coreanas, elas jogaram aí, né, pro mundo todo a rotina de skincare que elas fazem, a rotina de cuidados, que tem 10 passos, que usa um monte de creme, e elas são conhecidas como ter a pele maravilhosa, a pele de seda, a pele bem uniforme. E aí acabou que todo mundo queria saber essa fonte, né? Da onde que vem tudo isso? Que elas são lindas, maravilhosas, com a pele bem cuidada. Será que fazer 10 passos de cuidado de manhã à noite faria tanta diferença assim? Então, primeiro, ganhou fama por isso. E segundo, porque depois que começou a pandemia, começou o lockdown, todo mundo ficou em casa, trabalhando de casa, se olhando mais, se reparando mais, todo mundo pensou no autocuidado mesmo que todo mundo precisa ter, né? Então, aquela correria de antes não deixava ninguém lembrar que tinha que se cuidar também, né? Cuidar da saúde e da sua pele como um todo. E aí a gente começou a reparar mais na gente, começou a reparar mais na nossa pele, se via mais por vídeo. Então, tudo isso fez com que a gente cuidasse melhor aí da nossa pele também. Então, ganhou mais ainda força o skincare, né? Então, eu sou fã assumida de cuidados com a pele na rotina. Não sou adepta de usar um monte de creme também. Muitas vezes eu posto, por exemplo, hoje eu postei pra vocês uma rotina que eu fiz de manhã que tem vários itens ali, mas de verdade não é tão importante assim fazer tudo aquilo. É mais importante você escolher qual o melhor produto pra sua pele e usar ele de maneira constante. Do que uma vez na semana você pegar e fazer uma rotina super completa, complexa, rotina coreana aí de 10 passos e não cuidar da pele na rotina do dia a dia, tá? Então, pra falar pra vocês qual a rotina de cuidados básica, né? Que é o mais importante pra você que não faz nada ou pra você que já faz alguma coisa, mas é importante ter esses três passos. É a limpeza da pele, a hidratação e a proteção solar. Então, esses três passos são essenciais pra todo mundo, tá? Agora, o que que vai levar em consideração o fator de você... Qual o sabonete que você vai escolher antes que já comece aqui? Ah, o sabonete de não sei o que é bom. A marca X é boa. Antes que vocês comecem já me mandar isso, o que que vai interferir nisso? É saber qual o seu tipo de pele, tá? Então, gente, lá de novo, dentro do curso Plano de Beleza, tem todo o passo a passo pra você descobrir qual o seu tipo de pele e as variações que ela vai tendo ao longo do ano e da sua vida, tá? Porque isso a gente percebe na rotina. Quando você tá num local que é muito quente, muito abafado, que é muito calor, a sua pele se comporta de uma forma. Quando você tá num lugar frio, seco, com muito vento, a sua pele se comporta de outra forma. E, portanto, essas variações são importantes pra você decidir também qual produto que você vai dando uma variada ali na sua rotina. Então, de novo, essa rotina, ela não vai ser uma coisa fixa. É claro que ela vai ser pra maior parte do tempo. Mas você se mudou ou mudou a estação do ano, ou você viajou, vai ter que dar uma adaptada aí. E é por isso que é importante você ter essa autonomia de conhecimento, tá, gente? Conhecimento é vida. Então, o basicão é limpeza, hidratação e proteção solar. Então, vamos pelo passo a passo. A limpeza, gente, precisa ser sempre feita com sabonete de rosto, tá? Sabonete de rosto, ela é muito importante. Pra usar de manhã e à noite. Serve usar o sabonete de corpo no rosto? Não. Eu tô falando aqui o ideal do mundo ideal, tá? Pra você ter uma pele bonita, com menos poros, com mais vício, tá? Você fazer o que você quiser com a sua pele, você pode, porém, não vai ficar com a pele o mais bonita possível, né? Então, usar o sabonete de rosto de manhã e à noite. Segunda coisa, usar um hidratante de rosto de manhã e à noite para a maioria das pessoas. Eu falo para a maioria porque tem gente que já usa, às vezes, algum outro produto de manhã que já tem alguma ação hidratante ou que não tem a pele tão ressecada assim e não precisa ficar usando com tanta frequência hidratante. Aí, eu falo para usar só à noite ou só de manhã, tá? Lembrando que, por exemplo, ativos que têm ácido hialurônico nele são hidratantes, tá? O ácido hialurônico, ele não é um preenchimento do seu rosto. Todo mundo fala assim, nossa, mas é um ácido, né? Não, é só o nome dele, tá? Então, os ácidos hialurônicos de passar, eles têm ação hidratante da pele. Então, pode ser utilizado como hidratante na rotina também, tá? Então, a maioria das pessoas vai precisar de hidratação de manhã e à noite. E o terceiro item importante, essencial para você, é o protetor solar. E aí, de características que você deve sempre lembrar, é o protetor solar no mínimo fator 30. Não serve base com FPS. Não serve passar BB Cream no lugar do protetor solar. Não serve passar hidratante com FPS. Tem que ser protetor solar, tá? Por quê? O protetor solar, ele, além de ter o FPS, que é essa proteção contra a radiação ultravioleta B, ele também tem o PPD, que é a proteção contra a radiação ultravioleta A. E isso é importante, tá? Então, da radiação do sol, que a gente se importa, né? Que a gente tem que sempre levar em consideração, são as radiações ultravioleta A, ultravioleta B e o espectro de luz visível, tá? Então, o protetor solar é imprescindível para a proteção contra o VA e o VB. E que não tem, por exemplo, uma base de maquiagem com FPS. Então, para escolher um protetor solar para você, vai ter vários fatores relacionados. Então, o primeiro que eu já falei para vocês e citei, é saber o seu tipo de pele. Sem ter esse conhecimento, você nunca vai conseguir achar um protetor bom para você. Segunda coisa é saber qual o veículo do protetor solar que você mais gosta. Como assim veículo, né? Vocês já devem ter visto que tem protetores, às vezes, que você vai pegar e ele escorre, assim. Ele parece mais aguado, entre aspas. Esses são protetores mais fluidos. Tem protetores que você vai pegar, ele é mais moncezinho. Que ele é mais consistente, mas ele espalha com uma facilidade um pouco maior. Tem protetores que você vai pegar, ele parece um creminho. Só que você vai espalhar, ele seca tão rápido que é até difícil espalhar. Se você demorar muito, ele, nossa, não espalha, né? Já, tipo, secou. Você não consegue espalhar mais. Então, gente, depende, porque tem vários veículos de protetor solar. E aí, a sua preferência também importa na hora de escolher um protetor para você, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu gosto muito, sei lá, supondo, né? Não que eu ame, mas supondo que eu gosto muito de fluido. E aí, eu passo para você e falo assim, gente, ó, esse protetor aqui é o melhor de todos. Ele é o melhor que existe, não tem outro. Aí, você pega, igual já aconteceu com pessoas real, isso, fatos reais. A pessoa pega e fala assim, nossa, mas isso aqui é aguado. Puta protetor ralinho, não odiei, não gostei. Então, isso também envolve questão de gosto pessoal. Por isso que é importante você ter o conhecimento dos veículos, dos produtos que existem. Para você conseguir decidir um protetor para você. E, por fim, a outra coisa que deve ser levada em consideração é se você vai usar um protetor sem cor ou que já tem cor. Por quê? O fato de ter a cor de base faz com que você tenha uma proteção adicional contra a luz visível. Que é a luz do sol também, mas é aquele espectro de luz que a gente enxerga e que provoca mais manchas na pele, tá? Então, para quem tem manchas, predisposição a manchas, tem melasma, usar um que tem a cor faz diferença, tá bom? Então, o protetor solar, tem gente que prefere usar, às vezes, base de maquiagem porque não se adequa a nenhuma cor de protetor solar. Isso é frequente, é comum, tá? Às vezes, a pessoa não gosta de nenhuma textura específica. Então, eu falo para usar primeiro o protetor sem cor e aí, por cima, você passa a sua base de maquiagem de preferência e você estaria equivalendo à proteção de um protetor com cor, tá? É equivalente passar um protetor já com cor ou passar um protetor sem cor e passar a base por cima. Por que que também não serve só usar uma base por cima? Porque, assim, normalmente, tudo que tem cor, a gente tende a não passar muito, né? A gente passa só um pouquinho para ter uma cobertura, né? Já razoável, mas senão fica muito melequento, fica tudo grudento, fica demais, produto demais. Só que daí, a gente não consegue atingir uma proteção adequada com essa pequeníssima quantidade que você está passando. Por isso que mesmo quem usa protetor com cor, precisa se atentar a isso. Na maioria das vezes, se a gente for usar um protetor com cor na quantidade que deveria ser, fica uma melequeira só, né? Fica uma coisa horrorosa, não dá normalmente. Então, eu falo primeiro para passar uma camada de protetor sem cor e, por cima, passar essa camada de protetor com cor. E aí, sim, você está atingindo aquela proteção que está indicada na embalagem. Então, se você comprou um fator 50, você atingiu ali na sua proteção o fator 50, tá? Por isso que sempre me pergunto assim, nossa, mas falam que não tem diferença nenhuma depois do 30, não faz diferença nenhuma usar 70, 80, 100. Gente, vai fazer diferença porque a maioria de vocês não aplica a quantidade de protetor corretamente, tá? E aí, a gente tenta, de alguma forma, compensar a quantidade que você passa errada, passando um fator maior. Mas, o ideal, se você usasse a quantidade correta, o 30 para o dia a dia já estaria muito mais que suficiente, tá? Então, é importante se atentar a isso, a quantidade de produto utilizado também. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tanto de como saber seu tipo de pele, os veículos de todos os produtos, inclusive, de acordo com cada marca que tem na farmácia, a quantidade específica de tudo, né? Bem mastigado, tem no curso Plano de Beleza, que ao final da live vai ter Black Friday com valor que eu nunca fiz antes, tá? Ah, e Conceição, maravilhosa, tá por aí. Conceição fez parte do nosso curso Plano de Beleza, que a gente abriu da última vez, na nossa segunda turma. Acho que foi segunda ou primeira. Foi da primeira turma, né, Conceição? E, realmente, ela sempre me falou que isso fez muita diferença no cuidado dela, na autoestima dela, pra começar a se ver melhor, voltar a se enxergar no espelho melhor, né? Enfim, depois ela pode contar pra vocês. Ah, Conce... Olha aqui, ó, amei. Curso da primeira turma. Maravilhosa. Conceição falou, nossa, esse curso me salvou. Maravilhosa. Eu sempre me emociono quando eu lembro de você. Tanto que você me disse palavras bonitas. Agora, com relação ainda ao protetor, que eu vi aqui umas perguntas, né? Precisa reaplicar mesmo cada três horas? Eu preciso ter essa preocupação? Então, vamos lá. Tem duas situações. A primeira é, se você tá só em casa, ou só em ambiente fechado, só dentro de escritório, local que você não está exposta à luz do sol, aí, realmente, não precisa ficar reaplicando o protetor solar, tá? Ou, pelo menos, reaplicar... Porque, assim, gente, mesmo aqui, por exemplo, eu tô dentro de casa. Aqui é que tá à noite, mas entra a luz do sol. Então, no mínimo, no meio do dia, depois que eu almoçar, escovar o dente, dá aquela reaplicadinha pra manter a proteção por, pelo menos, mais algumas horas. Porque, a partir do momento que você passa o protetor solar, você passou, você faz um pico ali de proteção, e aí, ele vai começando já, depois, a cair. Ele vai tendo uma queda. Por isso que, mesmo você sentindo que você ainda tá com o protetor, o fator de proteção ali, a proteção vai caindo. Por isso que é recomendado, depois das três horas, reaplicar. Mas, no dia a dia, gente, que não tem tanta exposição assim, você não tá tão exposta, tá só ali a luz que entra do dia, você não tá ali direto no sol, aplicar de manhã e reaplicar na hora do almoço, já estaria suficiente. Mas, se você está na praia, na piscina, ou trabalha ao ar livre, exposta ao sol, o correto é, sim, aplicar, reaplicar a cada duas a três horas. Porque, se não, você tem, ainda assim, risco de queimaduras e risco a longo prazo de envelhecimento precoce, que é o que a gente também não quer, né? Envelhecimento precoce, manchas e câncer de pele, tá? Então, quando tá exposta ao sol, se você trabalha na rua, trabalha exposta ao sol, anda pra lá e pra cá toda hora, pega o carro, sai, toma sol no braço, no lado esquerdo do rosto, precisa reaplicar o protetor. Isso de reaplicar, gente, é uma coisa importante, sim, e porque a gente não tem mais garantia de proteção solar. É muito comum, por exemplo, eu escutar de pacientes que foram pra praia e aí elas voltam queimadas, queimadas, descascando, falando assim, mas eu passei protetor, né? Não sei o quê. Mas aí, gente, é porque não reaplicou, né? Então, de novo, não adianta aplicar só uma vez antes de ir pra praia, de manhã, e não reaplicar. Isso é realmente bem importante. Vamos avançar os cuidados aí da rotina. E aí eu vou falar, gente, pra você que, além de já fazer o básico, já quer avançar nos cuidados. Então, vamos falar agora de vitamina C, antioxidantes, depois eu vou passar pra alguns ativos anti-idade, e depois eu vou passar pra alguns ativos que vão ajudar em algumas outras coisas, tipo rosácea, acne, manchas, tá? Então, vou falar rapidamente sobre esses itens aí também. Então, vamos começar com antioxidante. Então, você já faz o basicão, já se acostumou, já gosta de fazer isso, já tá ali pronta pro próximo passo, que é associar algum antioxidante pra sua pele. O antioxidante mais famoso que tem é a vitamina C. A vitamina C, ela tem diversas concentrações, e de novo, em diversos veículos, porque daí vai depender do seu tipo de pele, tá? Então, esse conhecimento é realmente muito importante pra você escolher o melhor produto pra você. De novo, gente, por que que eu todo dia não chego lá no Instagram, aqui no Instagram, e fico, olha, essa é a melhor vitamina C que existe? Porque tem um bilhão de tipos de pele, e não existe uma vitamina C que é melhor que a outra, existe aquela que é melhor para você. Então, você nunca vai me ver chegando aqui e falando assim, esse é o melhor produto que existe na vida. Gente, se isso acontecer, é porque acabou o mundo. Ninguém mais tem, não tem variação de pele nenhuma, tá? O que existe, gente, é produtos melhores pra cada tipo de pele, certo? Então, isso você vai aprender lá no curso Polano de Beleza, que daí são os cuidados do dia a dia, desde o básico ao avançado, de maneira mais mastigada, pra você que quer ter a pele mais bonita aí com os cuidados em casa, tá? Mas, a vitamina C tem diversas concentrações, então tem até de 2%, 5%, 7%, 10%, 15%, 20%, 30%, eu não conheço acima de 30%, se eu não me engano, tá? Mas assim, quanto maior a concentração dela, maior o poder antioxidante que ela tem, só que, maior a irritabilidade na sua pele também. Então, não adianta achar que você usando uma vitamina C a 30%, vai ser a melhor coisa dos mundos, porque normalmente você vai ter o quê? Muita pinicação, piora de vermelhidão da pele, fica às vezes dando uma coçadinha, assim, meio irritativa, tá? que fica fazendo, é comum, quem tem a pele oleosa, piorar ainda mais a oleosidade, é comum desencadear ou piorar acne no rosto, onde a gente passa a vitamina C de alta concentração, então, não é pra todo mundo. Por isso que a maioria das pessoas vai acabar ficando num uso de vitamina C meio mediano, de 10% a 15%, mas tem gente que tolera super bem passar a vitamina C a 20%, e aí o poder antioxidante é realmente muito bom, tá? Agora, como que você sabe se uma vitamina C ela é pura ou não? Por que que é importante saber isso? Por duas coisas. Quando a vitamina C é pura, ela tem maior poder antioxidante, então ela age com mais intensidade. Só que, quando a vitamina C é derivada, o que que vai acontecer também? Você tem maior tolerância de uso e desencadeia menos acne e piora de oleosidade. Então, tem seus prós e contras aí com relação às duas coisas, tá? E como que você descobre se ela é pura? A maioria delas, gente, não vai estar escrito na embalagem vitamina C pura, não vai estar escrito. Você vai virar, então você tá lá com o seu produtinho, você vai virar atrás, e vai olhar nos ingredientes se está escrito ácido ascórbico, tá? E aí sim, significa que ela tem vitamina C pura na composição. Muitas vezes, vai estar escrito em inglês, que é ascórbic acid. Mesma coisa, tá? Então, significa que ela tem sim na composição vitamina C pura. Só que daí, agora você já sabe que nem sempre ter a vitamina C pura vai ser o melhor dos mundos. significa que ela vai ter um poder antioxidante maior, mas ao mesmo tempo vai gerar mais acne, pode desencadear a oleosidade, pode te dar irritação na pele. Então, por isso que é importante você conhecer o seu tipo de pele pra entender se a sua pele tolera isso ou não. Ó, ácido ascórbico manipulado, então assim, gente, produtos manipulados, eu não recomendo, eu não gosto, assim, de principalmente ativos que têm degradação importante e que oxidam com muita facilidade. Então, por exemplo, vitamina C é um ativo que ele, tudo bem, ele pode ser manipulado, pode estar em cremes manipulados, só que a estabilidade dele não é garantida nesses produtos. Diferente de produtos prontos que já tem estudos de confiança ali com relação a quanto tempo ele fica bom mesmo depois de aberto, tá? Então, eles têm diversos estudos de qualidade de produto para garantir isso, tá? Por exemplo, a maioria dos produtos eles vão estar na embalagem também uma figurinha que tá lá com uma embalagem assim, aberto, aí 12M ou 6M significa que ele ainda pode ser usado depois de aberto por 6 meses ou 12 meses, tá? Todas essas informações de embalagem com relação a como você descobre na hora de comprar, de novo, tudo isso tem no meu curso Plano de Beleza que depois no final a gente vai abrir com desconto, tá? Então, de outros antioxidantes que existem, tem vários, mas os principais são Vitamina E, Ácido Ferúlico, Niacinamida e tem produtinhos também que hoje tem Goji Berry que também é um antioxidante, Própolis que também é um antioxidante, então são outras opções de ativos antioxidantes que você pode usar no seu dia a dia pra você que não tolera o uso de Vitamina C ou quer usar alguma coisa diferente também, tá? Então a gente falou sobre o básico, falamos sobre antioxidantes e agora vamos falar sobre os ativos anti-idade. Ativos anti-idade, por que eles são chamados anti-idade, na verdade? Porque eles são ativos que ajudam na nossa proteção contra a degradação de colágeno, ácido alurônico, enfim, várias coisas, então eles têm o poder de te ajudar como ação anti-idade, tá? Claro que os antioxidantes, como eles também protegem a gente contra a degradação de colágeno, eles também são anti-idade, mas a gente acaba categorizando eles de maneira diferente, tá? Então os anti-idades principais são, o primeiro deles, que é até um coringa que eu gosto demais dele, que é o ácido glicólico. O ácido glicólico, ele também tem diversas concentrações, e ele pode ser utilizado pela maioria das pessoas, só que todas essas anti-idade tem que tomar cuidado com quem tem pele oleosa, pele oleosa não, pele sensível, rosácea, porque sim, pode irritar a pele, principalmente se tiverem concentrações maiores e veículos de pele mais oleosa, tá? Porque daí, a ação deles não tem hidratação nenhuma, e aí pode ficar irritando conforme você tá passando. Então o ácido glicólico, é um ativo anti-idade, mas que também tem outros benefícios, como melhora da textura da pele, de poros, de viço, de manchas, então ele é um bom coringa, e eu gosto muito dele. Ele pode ser utilizado com tranquilidade de manhã e à noite, só que ele tem que ser tomado cuidado quando vai passar de manhã, porque não pode passar e não passar protetor solar, tá? O segundo ativo anti-idade, com muito, muito, muito estudo científico, que realmente tem benefício, é o ácido retinóico. Só que o ácido retinóico, gente, primeiro, ele é uma medicação, então diferente de todos esses outros que eu tô falando pra vocês, que tem ativos dermocosméticos, o ácido retinóico, ele é uma medicação, e por isso, ele tem que ser usado com muita cautela, e sempre orientado bem direitinho em relação ao seu tipo de pele, porque o ácido retinóico, se você passa aleatoriamente, ele pode descascar muito, parecer que fez um peeling até, e isso é perigoso sim, perigoso porque pode dar mancha, pode desencadear algumas outras coisas, então precisa tomar cuidado com o ácido retinóico, que na farmácia é uma medicação, de novo, não pode ser usada em gestantes, ela tem o nome de tretinoína, tá? Que é, então, um dos principais ativos as entidades mais estudados para utilizar na rotina. E o terceiro deles, que eu costumo também falar bastante para vocês, é o retinol. O retinol é um irmão do ácido retinóico, só que de uma tolerância um pouco maior, e por isso que vocês vão ver que tem muitos dermocosméticos com retinol na composição, porque daí ele já é um ativo-antidade também, só que com uma tolerância maior do que o ácido retinóico. Então, é comum a gente associar às vezes retinol com glicólico na rotina, mas o retinol pela tolerância melhor que tem, pela estabilização melhor, ele é mais caro normalmente do que o ácido retinóico, tá? O produto em si, os produtos. Então, o retinol também é uma das coisas bem importantes. Então, todos os três, ácido glicólico, ácido retinóico e retinol tem concentrações diferentes, da mais baixa até a mais alta. Quanto mais alta a concentração, maior a chance de irritação da sua pele, mas também maior a ação anti-idade que ela tem. Só que, de novo, não vale a pena passar o mais alto e você viver sem conseguir ficar com a pele boa, né? Porque no fim, a gente quer ficar com a pele bonita e não com a pele descascando, caindo o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, retinol e ácido retinóico não são a mesma coisa, são substâncias diferentes, tá? São totalmente diferentes, elas são irmãs, tá? Então, dos anti-idade, só o ácido glicólico que pode ser utilizado de manhã e os outros dois só à noite, tá? E, gente, ó, pra quem não conhece, antes de continuar, o curso Plano de Beleza, ele tem tudo isso, todo esse passo a passo que eu tô falando pra vocês, módulos específicos de cada coisa com o PDF que eu mostro os produtos que eu indico pra cada tipo de pele, tá? Então, só pra vocês entenderem a lógica disso, no primeiro módulo eu vou explicar pra você como que você descobre o seu tipo de pele. Sabendo já qual o seu tipo de pele e as variações que ele tem, você vai lá no PDF de, por exemplo, PDF de protetor solar de pele mista oleosa. Vão ter lá uma lista de produtos desse tipo para pele mista oleosa e separado pelos veículos. Então, protetores que são fluídos para pele mista oleosa. São essas marcas aqui, todas que eu recomendo. Protetores solares para pele mista oleosa, só que em gel creme. Tem lá a lista. Então, tudo isso é a mesma coisa. Vitamina C, idem. Vitamina C pra quem tem pele mista oleosa ou pra quem tem pele seca com veículo tal. Tem lá a lista, tá? Então, o curso plano de beleza ele é realmente completo pra você ter independência de ir lá e já escolher seu produto e comprar na farmácia, tá? E realmente, eu lancei esse curso ano passado pela primeira vez depois que eu ficava ouvindo toda hora alguém perguntando assim, mas qual que é o melhor qual que é o melhor vitamina C? Qual que é o melhor creme de área dos olhos? E eu, de novo, gente, eu tô explicando aqui pra vocês entenderem na maior boa vontade que não existe uma resposta pra isso, né? Por isso que eu quero te ensinar o que que é o melhor pra você realmente ter autonomia. A Kelly, maravilhosa, tá aqui também, diz que fez o curso e que auxiliou muito que foi show. Ai, maravilha, muita gratidão por você e Conceição que estão aqui e que mandaram depoimento aqui ao vivo pra gente falando sobre curso, tá? Bom, continuando então, então agora vamos falar sobre, então a gente falou sobre o básico, falamos sobre os antioxidantes, falamos sobre os anti-idade e agora vamos falar sobre clareadores, né? Então, por que servem, pra que servem clareadores? servem só pra tirar alguma mancha específica? Não, gente, eles servem pra deixar a pele um pouco mais uniforme, né? Então, assim, infelizmente, a gente toma muito sol na infância e adolescência e isso que vai repercutir lá no futuro. Então, infelizmente, depois dos 40 anos, normalmente, a gente já tá vendo os estragos do sol que a gente tomou inconsequentemente na infância e adolescência. porque naquela ocasião a gente tomava sol e não acontecia nada, a gente ficava moreno e isso é maravilhoso, né? Todo mundo aqui no Brasil quer ficar bronzeado, quer ter aquela pele maravilhosa. Quando a gente é novo, a gente não sente nada disso, no máximo a gente tem uma queimadura solar descasca e volta normal, mas isso repercute lá na frente. E aí, gente, começam a aparecer as manchinhas, tem gente que aparece muita mancha, tem gente que aparece menos, tem gente que fica com irregularidades na pele. Então, os clareadores, eles vão ajudar nesse benefício a longo prazo, né? De cuidados ali com a uniformidade da pele, do rosto, no geral. Quais são os principais ativos clareadores que existem em dermocosméticos, né? O primeiro deles, que eu já falei pra vocês e que ele tem ação anti-idade, é o ácido glicólico. Por isso que ele é coringa. Então, ele tem, sim, uma ação clareadora e de uniformização da pele, tá? Outros ativos são, por exemplo, vou citar nomes aqui, que tem, às vezes, eles estão até combinados no mesmo produto. Vocês vão pegar o produto e vão ver que eles têm vários ativos combinados desses. Ácido cólico, ácido fítico, o próprio ácido lático, ácido azelaico, também são outros clareadores, ácido tranexâmico, também é outro clareador. Então, são ativos... Tem gente, tem muitos outros, tá? Ativos clareadores. Esses são alguns. Então, esses são ativos que podem ser utilizados com tranquilidade de manhã e à noite, desde que, de novo, de manhã você esteja com o protetor solar, tá? Então, todos esses ativos, quando eles estão em dermocosméticos, normalmente eles são super bem tolerados para a sua pele. Eles não costumam dar irritação, vermelhidão, mas cuidado quando você tem pele sensível ou rosácea, porque pele sensível ou rosácea, às vezes, até um protetor solar já dá a irritação geral da pele, tá? Então, para a maioria das pessoas, esses clareadores são bem tolerados de usar, tá? Então, o niacinamida, assim como o ácido glicólico, ele é um ativo meio coringa, porque ele tem ação antioxidante, ele diminui a inflamação da pele, ele é um anti-inflamatório, e ele também tem ação clareadora, tá? Então, todos eles são ativos clareadores que podem ser utilizados de manhã e à noite. Quando você for escolher um produtinho, é importante que você se atente a todos os ativos que tem ali nele, porque a maioria deles não é só um ativo que tem. Então, você vai pegar o produto, você vai ver que às vezes está escrito o principal, que é, sei lá, a vitamina C. Só que às vezes, nesse produto, tem também ácido alurônico, tem também niacinamida, tem ácido ferúlico, tem vitamina C. Então, quando você tem esse pool de combinação, você tem que avaliar se essa combinação toda seria boa para a sua pele, tá? E tem gente que prefere usar o ativo separado. Então, tem várias marcas hoje em dia que prezam em fazer uma coisa bem, assim, isolada de ativos para você mesmo fazer a sua rotina. Então, elas prezam isso que eu estou falando para você, você aprender e usar o ativo a seu favor sem ter que ficar, sem saber o que está lá escrito, né? Porque na maioria das vezes, você vai pegar um produto e está lá escrito o nome do produto, o nome de, sei lá, blá, blá, blá. E aí você fala assim, nossa, mas isso é o quê? Ah, eu vi alguém falar que é um clareador, eu vi alguém falar que ele é bom para sei lá o quê. Mas, na verdade, você sabendo todos os ativos que tem lá, você já sabe qual é a função daquele produto. Então, o que eu falei para vocês, se você ler lá que tem ácido tranexâmico, agora você já sabe que é um produto que tem ação clareadora. Se você ler lá que tem ácido ferúlico, você já sabe que é um produto que tem ação antioxidante. Então, gente, essa autonomia é o que mais faz diferença para você parar de gastar dinheiro da maneira errada, né? Alguém aqui já comprou algum produto e não deu certo? Me contem aqui nos comentários. Gente, porque assim, eu conheço tanta gente toda hora que eu falo que eu comprei e não deu certo, ficou lá parado. E isso, gente, é perder dinheiro, né? De verdade. É ficar com aquele... Querendo ou não, cada produto, por mais barato que ele seja, tem produtos que variam. Claro, Tem sabonete de 30 reais, 20 reais, mas tem coisas às vezes de 300 reais e aí fica lá parado. Olha lá, a Renata já falou, sim, vários. Margot, vários. Já, às vezes, dá ruim. Gente, isso é realmente, assim, muito comum e frequente, tá? Então, para você parar de gastar dinheiro errado, você tem que aprender esses conceitos para você ter mais autonomia, saber chegar lá na farmácia e falar esse é o produto certo para mim. Não é nem chegar na farmácia, mas é interpretar propagandas que você vê na internet, que você é bombardeado. Com certeza, gente, vocês que estão aqui, que me seguem, vocês recebem propaganda toda hora, eu tenho certeza absoluta de ou produtos de skincare, né? Para vender, ou de blogueiras falando sobre produtos de skincare. E aí, como elas são pagas, né? Para falar do produto e tal, agora você já tem autonomia, você vai ter autonomia para realmente interpretar e falar assim, não, realmente faz sentido, isso vai ser bom para a minha pele. Ou não, ela está fazendo a propaganda, mas aí isso aí para a minha pele não vai dar certo, então não vou gastar meu dinheiro com isso, tá? Então isso é muito importante. O curso, gente, eu estava vendo agora que o curso estava R$ 1.497, então ele era realmente muito caro para muita gente, porque a gente entregava muito conteúdo, tem muita coisa boa lá, as meninas até que já compraram, já estavam lá, mas vocês não têm nem ideia de contar esse curso agora, vocês vão ficar impressionados, viu? Continuando, então agora a gente vai falar sobre algum, antes de falar de todos os, os, a sequência e o que usar de manhã e à noite, vamos falar agora sobre os cuidados em cada situação, então eu vou falar dos três mais comuns, que é melasma, acne e rosácea, tá? Que vocês me pediram. Para quem tem melasma, vai ser muito importante utilizar, de tudo isso que eu falei, né? Coisas que são importantes para quem tem melasma, utilizar o protetor solar de maneira bem rigorosa, porque sem a proteção adequada, não adianta você gastar com ativos aclareadores, não vai dar certo. O melhor antidade, o melhor clareador que existe ainda é o protetor solar, tá gente? Então não adianta vocês pularem a etapa, lembra que eu falei que o básico tem que ser sempre feito? Então não adianta você que não faz o básico, falar assim, ah, eu vou é comprar só o antidade, de forma alguma, tá? Então o básico tem que ser bem feito, então para quem tem melasma, o básico é usar o protetor solar de preferência com cor, porque como eu falei para vocês, ele protege mais contra a luz visível que piora as manchas, tá? Quem não gosta de protetor com cor, utilizar um protetor sem cor e que tenha depois, que tenha não, e que passe a base depois de maquiagem por cima, que também está ok. O melasma, gente, quanto mais coberto ele tiver, quanto mais invisível ele estiver, mais protegido ele está. Então melasma coberto é melasma protegido. Isso não é só porque, ah, eu quero esconder a mancha porque eu não gosto esteticamente, é porque você está protegendo melhor ela também, tá? Segunda coisa para quem tem melasma, clareadores, sim, são importantes, eles não vão tirar sua mancha completamente, mas eles vão estabilizar as suas manchas, não deixar que elas progridam, e sim clarear também aos poucos progressivamente conforme você está usando. Então é importante utilizar clareadores tanto de manhã quanto à noite e de preferência esses que não irritem a sua pele para que você use continuamente, tá? Desses ativos clareadores que a gente comentou. E por fim, uma polêmica que sempre me perguntam, que sai por aí às vezes alguém falando e tal, antioxidante para quem tem melasma pode ser sim utilizado, tá? Sem problema nenhum, inclusive a vitamina C ela é muito importante também para isso, só que o que não pode é utilizar ativos que vão irritar a sua pele. Então do que adianta você usar uma vitamina C de alta concentração para quem tem melasma e irritar a pele e piorar ainda mais as manchas, né? Então precisa-se atentar a isso, mas os antioxidantes podem e devem ser utilizados por quem tem melasma também, tá? Agora com relação a quem tem rosácea, que é a pele sensível, tá? Gente, rosácea é uma doença de pele que deixa o rosto vermelhinho com cada vez mais vazinhos visíveis e a pele vai ficando com uma textura diferente, ela vai ficando mais grossa com os poros mais visíveis, tá? Então essa é a rosácea. Tem vários tipos de rosácea, gente, que também fica cheio de bolinha, com a pele ultra sensível, tá? Mas para a maioria dessas pessoas que tem rosácea, o mais importante vai ser se atentar a duas coisas principais. Primeira delas, a limpeza da pele. Rosácea não é sinônimo de pele seca, tá? Todo mundo acha que rosácea é sinônimo de pele seca. Não é. Tem gente que tem rosácea, muitas pessoas, na verdade, tem rosácea e tem pele mista e oleosa. Então precisa tomar cuidado com isso. Por quê? O que vai acontecer para você que tem rosácea e pele mista e oleosa? Você vai pegar um sabonete de pele mista e oleosa para controlar a oleosidade. O que vai acontecer? Você vai piorar ainda mais a sua rosácea. Então essa é a primeira coisa que quem tem rosácea tem que se atentar. a barreira da pele. Quanto mais você agredir a sua barreira da pele, pior a sua rosácea vai ficar, tá? Mais sensível, mais vermelhidão, mais pele grossa. Quem tem rosácea vai entender o que eu estou falando, que a pele fica grossa, tá? Fica áspera. E aí, gente, quem tem rosácea, então a limpeza da pele tem que ser feita com sabonetes sem agressão. Então de preferência sabonete de pele sensível, tá? Não quer dizer que são pra pele seca, são de pele sensível, tá? Então não confunda rosácea com pele seca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você não pode agredir a sua pele usando sabonetes que tem ácido salicílico, ativos que vão esfoliar a sua pele, de jeito nenhum. Isso é agredir a barreira da sua pele e quem já tem rosácea não tem a barreira íntegra. É igual quem tem dermatite de pele, a rosácea é a mesma coisa, ela já tá hiperreativa, ela já fica ali atiçada com qualquer coisa. Então você tem que usar sabonetes que não agridam a barreira da pele, tá? Existem até hoje em dia sabonetes de pele oleosa que são espuma, que tem ativos mais acalmantes juntos, então isso também é importante, conhecer todos os produtos que existem no mercado, que não são poucos, são muitos, graças a Deus, tem muita opção hoje em dia, antigamente não tinha nada disso, né? E que isso ajuda muito. E segunda coisa para quem tem rosácea é manter a barreira da pele íntegra. Então, se a gente falou de não agredir a barreira da pele com sabonete, como que você mantém a barreira da pele íntegra? hidratando sempre, tá? Então a hidratação para você que tem rosácea ela é muito importante, tá? Normalmente, a maioria das pessoas que tem rosácea hidratam a pele porque sabem que isso faz diferença, só que algumas pessoas rebeldes que tem pele mista oleosa não hidratam. Só que precisa entender que o fato de você às vezes passar ácido hulorônico na sua pele, você já vai estar hidratando, já vai estar mantendo a barreira da sua pele íntegra e isso vai te ajudar no controle da rosácea, tá? Então, para a rosácea essas duas coisas são as mais importantes, tá bom? Então, para a rosácea isso é mais importante. Lembrando de novo, a maioria dos ativos, tanto antioxidantes quanto antidades e clareadores numa alta concentração vai irritar a sua pele. Então, primeira coisa que precisa ter certeza é que a sua barreira da pele está boa, super bem hidratada, para daí você fazer o teste de tentar algum desses ativos, tá? E quem tem pele com acne, né? Quem tem tendência a ter acne, tem que se atentar a algumas coisas. Primeiro, de novo, quem tem acne tem uma inflamação constante da pele, isso é de predisposição, acne da mulher adulta é de predisposição da pessoa, ela é um problema crônico, então, para sempre, você vai ficar tendo predisposição a ter acne. Então, o tratamento da acne da mulher adulta deve ser contínuo. Então, nunca vai significar que você nunca vai parar daí de usar o ski care, vai parar de usar tudo e sua pele ainda vai continuar boa. Isso não é realidade, tá? Por exemplo, para mim, eu não tenho um monte de acne, mas se eu descuidar, eu tenho, vira e mexe, eu mostro para vocês que eu estou com espinha, que eu estou não sei o que, é que quem me conhece pessoalmente, me vê pessoalmente, quando eu estou com acne, é terrível, e normalmente é porque ou eu descuidei do skin care, ou eu descuidei da alimentação, estou estressada, estou numa rotina mais puxada, enfim, a pele sente e dá mais espinha, tá? É que eu sinto muito isso com a minha alimentação, se eu chuto o pau da barraca, já era, minha pele vai para o saco, fico cheio de poros dilatados e espinhas a arrodo, tá? Então, isso é importante, tomar cuidado no dia a dia para você que tem espinha. Segunda coisa, a barreira da pele, de novo, importa para você que tem espinha, né? Então, não adianta esturricar a sua pele usando o sabonete que vai deixar cada vez mais seca, que não é esse o objetivo, tá? O objetivo da limpeza da pele é tirar a sujeira e é isso, e a oleosidade, controlar a oleosidade e não ficar esturricando a sua pele de uma maneira grosseira, tá? Segunda coisa para você que tem acne, utilizar ativos que vão te ajudar tanto no controle de oleosidade, mas também no controle de acne. por exemplo, por exemplo, o ácido azelaico, ele é um superativo que é muito bom nesse controle de acne e também como ação clareadora das manchinhas que as espinhas vão deixando. O ácido glicólico também é um ativo, também coringa, porque ele também vai controlar a inflamação das espinhas e também tem essa ação clareadora que eu estava comentando com vocês. Então, tudo isso é muito importante e vai fazer parte da rotina para você que tem acne, tá? Só que, gente, vai ficando complexo, por isso que é importante de novo você ter todo esse conhecimento, por quê? Supondo que você tem melasma, rosácea e acne, o trio, já pensou se você tem o trio de tudo isso na sua pele? Gente, não é raro, não é raro, tá? Você ter as três coisas e aí você vai fazer como, né? Por isso que é importante você conhecer o que é importante de cada etapa, de cada coisa, para você entender e fazer a soma do conjunto de produtinhos melhor para o seu tipo de pele, tá? Tem gente, por exemplo, que tem pele muito oleosa, tem rosácea e tem melasma. Aí a pessoa vai lá, usa um super clareador forte que alguém recomendou para ela, fala, olha, isso aqui é ótimo, porque a fulana usou e tá dando certo, porque clareou muito, aí você se empolga, né? Porque sua amiga falou que é ótimo, aí você vai lá e usa e o que acontece? Piora tudo, né? Porque você piorou a barreira da sua pele, piorou a rosácea, a rosácea inflamou, desencadeou mais melasma ainda e aí, e aí, então, gente, para de ficar pegando o conselho da sua amiga, da sua vizinha, da fulana de tal que te indicou usar, sei lá, Bepantol, hipoglose no seu rosto, quando na verdade você tinha que entender qual o seu tipo de pele, os veículos, os produtos e os ativos para você escolher o produto para você, né? E outra coisa, é muito comum vocês acharem que vocês têm pele oleosa. Isso é bem comum mesmo, tá? Se eu perguntar aqui quem tem pele oleosa, a maioria vai responder que tem. Mas, é bem comum que daí o que acontece? Quem tem pele oleosa, acha que tem pele oleosa, vai lá e compra os produtos de pele oleosa. E na verdade, quanto mais a pessoa usa, mais ela fica com a bochecha principalmente esturricada, ressecada, e aí começa a ficar grossa e descascando. Aí eu falo assim, nossa, então eu acho que eu tenho pele sensível. Mas, na verdade, a pessoa tinha pele mista, né? Então, esse conhecimento, né? Então, achar que o nariz brilha e a testa brilha e achar que a pele oleosa não dá mais, né? E isso é muito básico e precisa realmente ser aprendido de uma vez por todas, tá? O curso Plano de Beleza é um curso que eu criei ano passado para ensinar você todo esse passo a passo dos cuidados em casa para você conseguir ter a pele mais bonita só com os cremes de usar em casa, né? Então, eu criei justamente porque eu ficava agoniada de ouvir tanta gente sempre falando qual é o melhor vitamina C, qual é o melhor creme para hidratar, qual é o melhor protetor solar, qual é o melhor... Então, eu criei esse curso para te ensinar qual é o melhor para você. e para você ter a autonomia de pegar a listinha lá de todos os produtos e já consultar e falar, não, então esse é bom para mim. Esse é bom para mim. Então, para você ter isso, tá? Quando eu não lancei ano passado, o curso era R$ 1.497, e aí, hoje, especificamente, a gente vai ter um desconto absurdo do curso e que eu vou disponibilizar para vocês para justamente ajudar você a parar de gastar dinheiro da maneira errada, tá? Aprender a gastar melhor, né? Para você escolher já o produto certo. Esse gasto que você vai ter não vai chegar nem a R$ 30,00 por mês. Não vai chegar a R$ 30,00 por mês. Então, gente, é uma baita oportunidade que a minha equipe liberou para fazer do curso para vocês de Black Friday e isso nunca aconteceu antes, tá? E realmente vale muito a pena, tá? Nesse curso, é um curso online, 100% online, você tem disponibilidade de acessar ele durante um ano inteiro, tá? São aulas rápidas e curtas e bem didáticas. Então, não tem desculpa de falar que não conseguiu assistir porque não deu tempo. Você pode assistir durante um ano inteiro quando você quiser e o horário que você quiser e ele é didático e vai indo passo a passo e você pode já consultar direto às vezes a parte que você quer também. Você fala assim, não, eu já sei o básico, eu quero já partir para todo o skincare avançado. Você já vai lá e assiste direto a parte avançada, tá? Então, gente, é uma baita oportunidade para você para eu conseguir ampliar mais ainda as pessoas que são atingidas com esse curso porque isso realmente faz diferença, tá? Quando você começa a cuidar melhor de você na sua rotina, quando você começa já a separar aquele momento que você cuida de você todo dia, tudo para você vai melhorar. é impressionante falar isso, mas é verdade, tudo para você vai melhorar. O fato de você parar um minuto para ter um autocuidado, você se gosta mais e as suas relações ali com as pessoas ao seu redor melhoram. Com o seu marido, com os seus filhos, no seu trabalho, dentro de casa mesmo, com alguém que fica com você, enfim, tudo isso melhora porque você se gosta mais, você está se cuidando mais e o fato às vezes da gente falar toda, não, isso aí é frescura, isso aí não serve para nada, isso aí, isso aqui. Gente, isso faz diferença para você, você ter um autocuidado, você ter um tempo para você mesma, tá? Bom, e para finalizar a gente vai falar sobre a ordem e a rotina do skincare que eu prometi para vocês. Então, gente, de manhã o que eu recomendo vocês fazerem? Lavar o rosto, acordar e lavar o rosto e aí na sequência passar, normalmente, os ativos que tem veículo mais leve para o mais espesso, sendo que protetor solar sempre tem que ser o último. Só que tem um adendo só, normalmente, eu falo para passar a vitamina C ou o seu antioxidante primeiro. Então, vai ficar lavar o rosto, passar o antioxidante, aí provavelmente vai vir a hidratação da sua pele e aí vai vir o protetor solar. Se você já está com algum clareador clareador junto, vai ser como? Lavar a pele, passar o antioxidante, aí vai vir dependendo do veículo de cada um. Se você está usando o hidratante que é mais grosso que o clareador, você vai usar o hidratante depois do clareador primeiro. Se você está usando o hidratante que é muito levinho, que é mais levinho que o clareador, você vai inverter a ordem. E aí vai vir o protetor solar, depois do protetor solar, aí você pode passar maquiagem, o que você quiser ou só ficar com o protetor e pronto. Então, essa é a ordem da manhã que é a mais adequada. Na parte da noite vai vir a mesma lógica de passar do mais levinho para o mais espesso. Gente, isso é uma regra no geral, mas não é tão absoluta assim. Existem algumas exceções que às vezes eu sempre passo para vocês, só que daí é tão específico, que é tão picuinha assim, que não vale a pena ficar aqui falando porque eu vou ter que citar o produto sempre que não tem nada a ver. Então, mas numa regra geral, vai vir primeiro cosmética mais leve, veículo mais leve, para depois o mais espesso. Agora, na rotina da noite, provavelmente então vai vir lavar o rosto, passar o hidratante e aí passar ou ativo clareador, ou ativo antidade, ou ativo para rosácea, então alguma coisa vai vir ali que a maioria das pessoas chama de creme de tratamento, eu não gosto desse termo porque na verdade o tratamento é tudo, né? Então tudo que você está fazendo faz parte. Lembra que eu falei para vocês que usar o sabonete errado pode ser bem crítico? Então não adianta falar que é creme de tratamento, depende, né? Vai depender do tipo de produtinho que você está usando, sempre prefira usar do mais leve para o mais espesso nessa ordem para a penetração dos ativos serem adequadas. Hoje me perguntaram várias vezes se utilizar vários produtos de uma vez teria eficácia, que elas achavam que tinha que passar só um e pronto. E sim, tem eficácia contanto que você saiba a ordem correta e se um não interfere no outro, tá? Então mesma coisa, isso faz diferença e isso que eu ensino no plano de beleza também, tá? No curso plano de beleza. Maquiagem todos os dias faz bem para a pele? Não é essa a questão, né? Maquiagem não faz mal contanto que você não durma com ela, então tem que lavar todo dia à noite, tá? Quem aqui quer cuidar melhor da pele na rotina, do dia a dia, ter a pele mais bonita com o curso plano de beleza? Escrevam aqui para mim, eu já vi até alguém aqui que mandou que queria. Escrevam aqui para mim quem quer. Posso usar sérum de niacinamida com azelã? Pode. Niacinamida com azelã não conflita um com o outro, tá? A X já diz que quer, a Lívia, a Norma. Ah, Mônica, Ana. E o tônico, doutora, Isabel. Isabel, o tônico, ele pode ser utilizado porque ele vai ajudar na qualidade da pele também com relação à limpeza, tá? Só que ele não é um item essencial e ele, às vezes, muitas vezes, ele vai agredir a barreira da pele. Então, tem muitos tônicos à base de álcool que é péssimo com relação à agressão da barreira da pele. Então, ele pode ser utilizado e quando ele for utilizado, se você tolera bem, né, o uso, vai ser utilizado de manhã e à noite após a limpeza da pele, após lavar o rosto. Aí você vai passar o tônico, tá? Mas ele não é para todo mundo, tá? No curso, de novo, eu falo sobre tônico, falo sobre água micelar, óleo de limpeza. Gente, é tão mais aprofundado do que eu consigo falar aqui em uma hora, que até já passou de uma hora, porque é muita coisa, né? O tema de skincare é muito amplo e tem muito produto bom, graças a Deus, né? Então, a gente tem muita opção hoje em dia, desde os mais baratos até os mais caros e, na minha opinião, não vale a pena investir em produtos super caros de skincare de jeito nenhum, né? Eu gosto de associar na minha rotina, por exemplo, produtos que até não são dos mais caros, porque, gente, tem produtos de skincare de mil reais, dois mil reais, três mil reais, tá? E tem produtos de skincare que, claro, que depende do ativo, mas, sim, para o de sabonete simples, tem sabonete de quinze reais, vinte reais, mas será que realmente vale a pena, às vezes, uma vitamina C de trinta reais? Isso eu te mostro lá dentro do curso de plano de beleza, né? Para cada tipo de pele e dêem que cabe dentro do seu bolso para cada coisa. A Mari está falando para falar do curso. Então, gente, deixa eu mostrar aqui o curso para vocês. Abra aqui para mim o curso para eu mostrar. Então, o curso, ele é totalmente online. O acesso que vocês têm é por um ano. Lá você vai aprender tudo, passo a passo mesmo. Eu pego na sua mão e te levo ali para o cuidado da sua pele no geral. Então, você vai aprender primeiro a escolher sobre o... Voltei a cola aqui para eu ler. Primeiro, você vai aprender sobre a identificar qual o seu tipo de pele e as variações que ela tem para você ir tendo autonomia de mudando os produtos conforme o tempo vai passando. Segundo, você vai aprender com relação a escolher o melhor produto em si para cada coisa. Então, tem o módulo só de limpeza da pele e eu vou explicar para você se vale a pena, por exemplo, você usar uma água bicellar ou não, utilizar um óleo de limpeza ou não e qual utilizar, qual marca utilizar, o produto, tá? Que é o que vocês sempre querem saber. Qual é a marca, né? Tá lá a marca que você vai usar. Vamos depois falar sobre os ativos específicos. Então, passo de novo, passo a passo dos antioxidantes, dos anti-dades, clareadores, controle de espinha, de rosácea, de tudo mais. Tá lá com as marcas de novo. E daí você vai ver aqui o próximo passo, o skincare de ponta a ponta. Você vai saber qual que é a ordem ideal, né? Para você fazer a rotina, a quantidade de produto que você tem que utilizar para não ter desperdício, mas ter ação de cada produto, os horários e a forma de passar, a forma de aplicar, tá? Também vai ter acesso, então, a todos esses PDFs que eu coloco com relação às marcas dos produtos. Então, de novo, gente, eles estão bem separados, mesmo didaticamente, com a fotinho deles lá dos produtos de cada marca para você ir lá na listinha e já escolher. Daí você vai lá e fala, bom, então eu tenho pele oleosa, eu gosto de produto fluído, então deixa eu ver quais os produtos que existem ali desse tipo, tá? Para você já escolher, para você comprar o seu próprio. Não é venda de produto, tá, gente? É venda, eu não tenho conflito de interesse nenhum, são produtos que eu costumo prescrever para os meus pacientes e também produtos que eu sei que são mais em conta e que você pode comprar com tranquilidade que são de minha confiança, mas são produtos de farmácia, tá? Que você compra na internet, farmácia e tudo mais. Ah lá, a Conceição já falou, PDF ajuda demais. E por fim, temos os bônus, né, que um dos módulos mais especiais de todos é o da doutora Patrícia Ogawa, que é o de cabelos, né, como cuidar melhor do seu cabelo, como ter cabelos mais bonitos, como identificar se a sua queda de cabelo precisa, né, de uma análise ou não, se ela é perigosa ou não, como saber se você tem alopecia ou não e como deixar eles mais sempre bonitos, brilhantes, quais são os cuidados no geral com relação aos cabelos. Então, esse é o principal módulo aí, bônus maravilhoso da doutora Patrícia, que tem lá pra vocês, tá? Mas também tem outros bônus com relação às aulas que eu coloco lá de acne, de rosácea, de depilação da pele, como não ficar com bolinha que vocês odeiam, aquela foliculite do bumbum, como não deixar ficar cada vez mais escura, a axila, a virilha, enfim, tem muitas aulas diferentes desse tipo. Tem também, gente, daí assim, passando daí da pele e do cabelo, tem um módulo específico só sobre unha, então os cuidados com as unhas pra as unhas ficarem mais bonitas e fortes e os cuidados com relação à menopausa. Então, lá tem um bloco só sobre menopausa, o que que eu indico pra cuidar nessa fase e o que que realmente faz diferença com relação à menopausa. Então, tem lá também tudo sobre isso. Se tomar colágeno funciona e quais os colágenos que eu prescrevo e indico, né? Tem lá os colágenos também direitinho e os tratamentos orais que eu indico. A Regina tá perguntando se tem os produtos pro cabelo também. Tem lá também, tá? Então, gente, tem tudo lá bem completo e sem brincadeira, o preço agora tá menos que R$30,00 por mês. É, não é uma assinatura, gente, é um valor único pago e que você tem acesso por um ano, tá? Então, estão me falando que não é uma assinatura, não é pacote de assinatura mensal que você acessa por mês. É um pagamento único e você tem acesso por até um ano a tudo isso. Então, são aulas curtas, rápidas, que você consegue assistir a qualquer momento enquanto você estiver na academia ou quando você acordar vai tomar um café, já dá pra assistir ali no mínimo umas cinco aulas, no mínimo, porque cada aula tem três minutos, no máximo quatro. Estourando, alguma deve ter dez minutos, tá? Algumas que são mais complexas, assim. Mas todas elas são bem rapidinhas pra você assistir no seu dia a dia. O valor desse curso que eu não lancei, gente, então de novo, era R$ 1.497, tá? E aí agora, na Black Friday, a gente vai deixar com esse preço muito, muito baixo. Gente, e as vagas que estão, já estão colocando aqui pra mim, as vagas são limitadas, tá? Não é aberto, não vai ficar aberto pra todo mundo, pra sempre, são limitadas, que é justamente para Black Friday do curso. E eu sempre quis ampliar esse curso pra mais gente ainda, porque, gente, isso traz autonomia pra você, você parar de gastar dinheiro da maneira errada, e parar de achar que skincare é uma coisa complicada, que tem que ficar usando mil passos, ficar comprando coisa aleatória, que a fulana te indicou. Gente, isso é a pior dos mundos, né? Você ficar usando coisa que não é nem pra sua pele, só que você viu lá e falou, ah, deve ser bom porque alguém indicou, né? Então, vou usar. Não é assim, né? É o que eu falei, eu sempre posto eu fazendo skincare pra incentivar você a fazer, né? Agora, se você vai lá e comprar tudo que eu uso, né? E passar, não adianta, porque sua pele é diferente da minha, né? A minha tem necessidades diferentes da sua, diferentes da que minha mãe precisa, diferentes da que a doutora Patrícia precisa. Então, cada pele é diferente, tem diferentes necessidades e você vai aprender direitinho no curso. O link pra conseguir comprar o curso com desconto da Black Friday, ou você me manda direct e aí a gente manda o link pra você, ou você pode entrar pelos meus stories num dos grupos de WhatsApp para receber o link. Então, o curso, gente, quando a gente lançou era R$ 1.497 e agora com condições limitadas, tá? Pra poucas pessoas, só agora. E, ó, R$ 297,00. Então, gente, eu nunca vi essa promoção antes, tá? A produção aqui liberou uma coisa assim e impressionante, R$ 297,00 à vista ou você pode parcelar em até 12 vezes esse valor lá. Então, gente, eu realmente nunca vi um desconto assim. Não sei nem quantos por cento dá, mas é muito. Tá? Então, eu espero vocês lá dentro do curso plano de beleza pra vocês aprenderem melhor sobre os cuidados da pele, aprender tudo isso que eu falei aqui de maneira mais aprofundada e terem mais autonomia, tá? Lembrando de novo que o tempo é limitado para esta condição que tá com muito desconto, tá? Muito, muito, muito. Então, depois eu vou colocar o link, depois não, já vou mandar agora, né? O link pra quem quiser no direct, só me mandar mensagem no meu direct ou você entra num dos grupos de WhatsApp que tá o link nos stories pra receber lá também. Quem está no grupo do Telegram, pra quem não conhece o Telegram, outro grupo que eu tenho, também vai receber por lá, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação ao curso? Aproveitando que a produção já tá aqui do lado também, pra falar sobre condições de pagamento, podem me mandar aqui, quem tiver dúvidas com relação ao curso, medo de comprar, como fazer a inscrição, Débora? A partir do link que você vai receber, você clica lá, escolhe o seu método de pagamento e aí automaticamente depois no seu e-mail você vai receber o link de acesso do curso. Como o curso é online, ó, você vai receber esse link que você vai clicar e vai cair nessa página. E aí nessa página aqui tá explicando mais sobre o curso, tá mostrando aqui sobre os cuidados, o que você vai aprender, tudo de novo. Das coisas que eu falei pra você, quais são os benefícios. E aqui, você clica em cima aqui e vai cair em cima da página onde você vai escolher a sua forma de pagamento. Tá errado. Vai corrigir, mas é 297 o valor, 297, que você pode parcelar em 12 vezes. E aí você põe lá suas informações de pagamento, se você vai pegar em cartão, se vai gerar um boleto, enfim, ou Pix, e aí a partir desse momento que caiu o pagamento, você recebe no seu e-mail que você colocou nesse cadastro o link de acesso para o curso, tá? Você vai receber no seu e-mail e no seu WhatsApp no número que você colocou lá. Aqui, e se não gostar do curso? O curso tem garantia de 7 dias, então você tem até 7 dias para experimentar o curso, ver lá, testar, ver se você gosta e aí até 7 dias, se você não gostar, você tem o seu dinheiro de volta, tá? Essa garantia incondicional de 7 dias. Muita gente falando que aprendeu muito, ficou muito feliz. Pagar a vista no boleto pode ser? Pode sim, tá? Então, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem a opção de gerar o boleto para fazer o pagamento. Qual é o valor? 297. Gente, o curso era 1497, agora Black Friday está 297. Eu nem acreditei quando a produção aqui falou isso. É por isso que eu falei, gente, eu vou ter que divulgar isso para todo mundo o quanto antes. É limitada as vagas, sim. Como ter acesso ao link? Gente, o link eu vou mandar para vocês. Só me mandar a mensagem no direct que eu envio o link para vocês dessa página que eu mostrei. Ou você vê meus stories e entra no grupo de WhatsApp que também lá a gente vai mandar o link desse mesmo link, tá? Divulguem para todas as amigas com relação a essa Black Friday do curso plano de beleza que realmente eu nunca vi isso antes e realmente é por tempo limitado de novo e vagas limitadas. Então divulguem para as amigas porque eu não sei até quanto tempo vai ficar, tá? Sim, a Aparecida perguntando aqui, Alice Aparecida, se eu ensino a cuidar das mãos lá? Com certeza, tá? Tem um bloco só sobre mãos, tem um bloco só sobre cuidados do pescoço, um bloco só sobre cuidados do colo, inclusive lá tem as marcas das coisas que eu indico para vocês dormirem para não ficar com rugas cada vez eu lembro de uma coisa para não ficar com rugas aqui, o que eu uso para dormir, para vocês não ficarem com as ruguinhas, tá? O que tem nesse curso, gente, eu levo em consulta, eu levo assim umas seis consultas no mínimo para entregar o conteúdo que tem numa consulta, então não equivale nem a uma consulta isso daí que eu tenho lá no curso, tá? Bom, então aproveitem, hein? Boa semana para todo mundo!